Edson, já atolou, Edson? Já atolou? Vai, chama! O medo que faz é atolar aqui, ó Eu vou dar aqui em cima Ô, Sérgio, dá um toque no freio, só um toque sutil Aí, agora acelera Rapaz, essa remolhada tá dando o chão na trilha, papai Aí, ó, Jesus aí, ó, pilotando Olha pra isso Tá doido, meu Isso é bom demais, papai E aí, meu povo, hoje é dia de trilha Trilha aqui em Vitória de Santo Antão Se liga aí que essa turma hoje vai botar pra arrombar na lama, papai Tem chovido muito aqui na cidade, então a partir de agora Senta na cadeira, mete o dedo no like, se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito, chama lá a pressão que a partir de agora o pau vai quebrar, papai Aqui, ó, BFzinho aqui, meu BF inseparável BF, sempre comigo Tá aqui, ó, a maioria da turma tudo de BF aqui também BF, BF, BF Uma porrada de BF ali Então, a BF sempre protegendo a turma do quadriciclo aqui na trilha E pode proteger você também Turma do quadriciclo, maior canal do Brasil Vai! Chama! Vai começar, meu amigo! Edson, já atolou, Edson? Já atolou? Vai, chama! Chama! Vamo nessa, vamo nessa Felicíndo, vai! É, só pra estar assim Chama, chama! Ai! Uh! Chama na bota! Aqui agora vai ter um riachinho pra passar, meu amigo A turma tá chegando ali Vamo ver aqui Se é fundo Vamo ver É raso Vai, vai Agora O medo que fazia atolar aqui, ó Eu vou dar aqui em cima Aqui sim Que fácil Tem que ter cuidado Porque aqui atola, viu? Olha a pressão Chama Coisa linda Coisa linda, velho Vai! Que coisa linda Chama! Ei! Devagar, devagar Devagar Vai, chama, chama Cristiano em sua categoria Chama Edson de Renegade 1000 Diretamente de Belo Jardim É pressão, meu amigo Tá vendo, Fábio? No 4x2 Vamos ver se passa 4x2 Vai atolar ali, ó Vai atolar Vai atolar Ah, passou no 4x2 Aí sim Lá vem a Alexandre de Mil Coisa linda, papai Aí sim Chama, Mauro Coisa linda, meu amigo Olha isso aí 4x4 Dá um ré Botar agora pra frente Em L Botar No bloqueio Pegou Vamos ver Ha ha Passa de boa, patrão Tirar o bloqueio aqui, ó Apertar aqui Tirar o bloqueio Tirar o 4x4 Botar mais pra frente E ver a turma ali Bloqueio 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 Vem aí Tem que parar de piscar A bolinha lá Do bloqueio Agora, agora pegou Pode ir Pode ir Isso é que é técnica, rapai Vem aí O que é? Rapai A mulher é o contrapeso do homem Aqui, ó Ai, papai Bora Faz o contrapeso Faz o contrapeso Bora Rapaz Sai, mulher Ele tá dando o chão Na trilha, papai Vai, vai Aí sim O Cristiano vai dar categoria Hoje, literalmente As mulheres estão fazendo Diferença na trilha É aí, ó A Geisa aí O pilotando Asgando a lama Turma do 4x5 Maior canal do Brasil Chama na bota, Geisa A ver, ó A ver, ó Vai, chama, chama! Vai, vai! Então, tem que ir, papai! Ei, tu não sai de Belo Jardim pra fazer fé aqui não, porra! De jeito nenhum, é pau, papai! Toma! Isso é a mulher fazendo a diferença na trilha, viu? Isso é gente, papai! É a mulher na trilha! Chama, Sérgio! Ai! Tá esboido, meu irmão! Isso é bom demais, papai! Vai, vai, vai! Tá esboido, velho! Vem, Edson! Vem, Edson! Destrói tudo, meu amigo! Fez tudo bem que eu levei aqui agora! Vai, vai, vai! Aí é piloto! Aí é piloto! 4x2! Chama! É pressão, meu amigo! Vem, Mauro! Isso é uma coisa linda, meu amigo! Turma do quadriciclo, C-Force 1000 É pressão, papai! Vai, vai! Vai, vai! Dá ré, dá ré! Olha a besteirinha aí na frente, ó! 4x4! L! E vamos ver! Olha pra isso! Olha pra isso! Tá doido, ué! Olha pra aí! Olha aí, ó! A tolada é uma dessa, patrão! Olha pra aí! Que belezura! Vamos tirar o guincho aqui! A gente vai soltar o guincho e botar nesse pé aqui, ó! A tolada é uma peça, patrão! Aí, sai de boa! Ô, Sérgio, dá um toque no freio, só um toque sutil! Aí, agora acelera! Ae, agora acelera! Ae, sim! Ae! Vem, Cristiano! Contando o motor! Contando! De boa! De boa, contando o motor! De boa! De boa! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai simbora! Vai, vai simbora! Pronto! Isso é categoria, meu amigo! É, Cristiano! É categoria! É categoria! Vox... 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 Vamos lá. Eu estava passando por aqui, só que não deu. Olha os tragos que o Seforce 1000 fez aqui. Não deu. A turma está vindo agora por cima. Aqui, aqui. Aqui. Venha. Isso é uma coisa linda, papai. Isso é Geisa, viu? Na turma do quadro 5, viu? Lá vem, Geisa. Lá vem, Geisa. Devagar, devagar, devagar. Devagar, devagar, devagar. Devagar, devagar. Vai, vai. Vem de mil, pai. Vem de mil, pai. Vem. Vai. Vai de mil. Chama. Acelera, 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 acelera. Vai. É gruto o sistema, papai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Chama! Olha pra isso, caiu barreira aqui Vamos lá Quase que sujava a Cristiana aqui, olha Quase que sujava a Cristiana O que faz isso aqui? O que faz isso? É uma dessa, papai